Olá, no TV BV Rural deste domingo você vai acompanhar que produtores do Oeste estão atingindo bons índices na qualidade do leite. Tem a história de Auríbo Danese na série Pioneiros e ainda os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional e que devem regulamentar os sistemas de integração em todo o Brasil. Não perca, domingo, 8h30 da manhã no TV BV Rural, feito para quem é do campo. Oferecimento Cooperativa Agroindustrial Alfa